Oi gente, eu sou o Pepe. E eu sou a mamãe. E a gente tá jogando simulador de gato. E hoje nós vamos trocar o gato abcínio, que é de origem egípcia também, pelo mal egípcio. Olha o nome desse gato. Esse gato existia lá junto com os faraós. Não é um gato que existe mais. Alguns países tentaram fazer um cruzamento dele, pra que ele continuasse existindo. Mas não existe mais, tá? Esse gato existiu há muito tempo atrás. Ele ama, ama, ama água. Então ele tem mais velocidade pra pular e tomar água. E ele é mais rápido pra viajar. Pedro, ele é o gato... Pepe, ele é o gato mais limpo que existe, sabia? Por quê? Porque ele gosta de água. E normalmente os gatos não gostam. Então vamos fazer a missão com ele pra ver? Vamos! Bora lá, comprando! Compramos! Agora vamos voltar pro jogo. Olha lá, eles são deitadinhos. Ai, que lindo! Nossa, mas ele fica um cinza escuro no jogo, né, Pepe? A mamãe dele é rápido. Ó, já tem que fazer a missão... Ai, era pro bebê, Pepe! Oi, Tati! Ai, que mamãe feia você é! Lá na frente tem outra, ó. Cumpre a missão do bebê! Ai, que... Deixa o bebê comer, Pepezinha! Você é Pepezinha? Não! Não? Mas se você quer ver, tem vídeo da Pepezinha aqui no canal, né? É, ó! A chata da minha irmã, Pepezinha. É muito legal, galera! Vocês vão amar! Corre ali na playlist pra ver. O que que o bebê quer agora? Corre pro rato! Ai, tem... Ai, você bugou na parede! Meu Deus! Tão pegando o rato! Ai, você precisa comer rápido! Come, come! Todo mundo... Ai, tá faltando um, eu ia dizer. Max, cadê você? Come agora! Você tem que comer. O Max vai comer! Ô, Max esfomeado, você precisa achar uma outra comidinha pra você. Olha, ele tem ovo. Cadê o ovo? Pegou a moedinha pra alinhar. O ovo, já pega o ovo. Pra gente comprar mais um... Mais um gatinho, ver qual é o melhor de fazer missão, né? Aham, e comer. Vamos ver aqui qual é a missão do jogo. Ah, completar as missões do bebê. É. Já sai, mamãe. Ele sai sozinho? Tá, então vamos procurar agora o... Come esse cogumelo ali que você tá precisando de comer. Olha só! Ai, meu filho... Alguém, alguma pessoa quer... É... Um coelho! É o seu bebê e o coelho tá aqui na frente! Sim, por isso eu disse! Nossa, eu tô adorando esse gatinho! Mal egípcio! Parece que ele é do mal, né? Nossa, parece que ele só... Ele só... Ele... Ele traz tudo, sabe? Todas as... Um teleporte! Dois! Parece que o que ele precisa... Meu Deus, que briga! Então não tá lutando. Escuta. Deixa a luta junto, Pepe! Você tem que ajudar, tem que ser uma boa mãe. Oh! Morreu! Pepe feio! Ai, que feio! Você tá... Ali, ó... Todas as... Vocês perceberam, galera? Todas as missões... Para de pular, Pepe! Que tá pedindo... Aparece perto! Ué! Ali, o filhote! Vai, filhote! Vai, filhota! Tá comendo! É... Você viu? Parece um imã! Aham! Eu tô amando fazer as missões com esse gato! Ele tá por muito alto! Deixa eu ver a carinha dele, Pepe! Ele tem olho verde! Verde escuro, né? Deixa eu ver! Vira ele quando ele senta! Oi, Mau! Oi, Mau! Calma que ele senta! Que lindo! Mas ele é diferente, né? Uhum! Ele meio parece um tigrinho, sei lá! O quê? Eu não quero mais fazer isso! Ah! E olha só! Vamos ver se tem algum aqui perto! Nossa, tem dois javalis ali perto! O que é esse que tá aqui do lado? Javali! Sai daí, sai daí! Vamos achar o que o bebê quer! Olha só! Apareceu dois na frente! Gente, esse gato mata aí! Você tem que matar! Esse gato é maravilhoso pra cumprir missão! Vai, luta, Pepe! Tô lutando! Porque o boneco da Aninha é muito lente, ó! Olha aqui! Cumprimos a tarefa! Olha aqui, ó! Vai lá comer a maçã! Não! E esse gato, ele é mais rápido pra viagem! Sim! Ele tem 30% de velocidade! Não dá pra comer o coelho, né? Sim, porque ele é de espacial! Espacial! Especial! Especial! Uma manzana! A gente já tá quase completando! O que que é aqui, ó? O bebê tá pedindo mais coisa? Ah, não! Ai, eu não gosto de lutar com ela! Mas eu já lutei e não morri! Para de pular, Pepe, por favor! A gente fica tonto aqui com você jogando! Cadê? Não, não é ela! Vamos ver se aparece! Não! É porque eu fico pulando! E daí eu tô... Ui, você foi parar lá nas folhas! É verdade! Vamos ver aqui, ó! A gente precisa de uma... Morda! Não! Quase mim! Não! Da raposa! Ah, é verdade! Uma vista melhor! Mas não é o bebê que tá pedindo a raposa, né? Não! Ali! Ali! Olha só! Apareceu! Meu! Tem duas raposas! Calma! Você abaixa aqui! Vai só com uma! Por favor! Vai por trás! Vai por trás! Pra trás dela! Aí! Aí! Agora! Vai! Escuta! Ataca! Escuta! Tapa daqui! Tapa dali! Você vai cair aqui! É! É! Eu come aqui! Pepezão! Cara de pão! Ó! O bebê já tá pedindo... Olha só! O bebê pediu um coelho e apareceu um coelho na frente! Top! 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 Top das galáxias esse gato! Stop! Pode parar! Ó! I love you! Finge ó! Que não tem! Come! Antes de matar, né? Vai que você não tem energia! Finge que eu não tenho esse gato! Sou muito ruim! Ó! Olha que ruim! Olha ali! Olha ali! Eu não gosto quando você vai atacar! Você quer? Por quê? E daí você... Você vai virar assim ó! Quando ela tá de frente! Você vai assim ó! E você vai seguir ele! E aí Pepe? É! Galera! Vocês que estão acostumados a ouvir a Aninha jogando! Ou o Pepe? Vocês gostam... O Pepe joga o do rato, né? Aham! Olha só! Apareceu dois de novo! Eles vão matar vocês! Ai, ai, ai! Luta! Luta! Morreu! Foge agora! Foge! 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 Você tá sem vida! Tá bonitinho! Pelo amor de Deus! Já tá no nível 50! O Pepe morreu duas vezes! Ó! Diz oi pra dona cabra! Ela é nossa amiga! Por quê? Não quer... Já tá gigante! Já tá quase adulto! Eu cresci ele! Oh! Daninha! Já dá pra comprar outro! Mas a gente não vai comprar! Porque dá muito trabalho! Comida! 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 Você precisa comer! Essa é a sua tarefa! Ô! Que tarefa difícil, né? Sim! A gente nem gosta de comer, né? Gosto! Ó! Inclusive o meu pai! O pai é... Um... Um mini-chefe! Não! Dois mini-chefes! Mata pra gente conseguir dinheirinho! Mata! Mata! Tá! Nossa! Essa vai ser beleza! Vai! Luta! Luta com esse rato! Horroroso! Desóio brilhante, meu! Rato horroroso! Não! É um rato amaduro! Simulador de rato! É o mesmo, né? Horror! Isso é a mesma... Só que nesse jogo ele é o rato mini-chefe, né? É! Olha ele! É a mesma cara, pessoal! É igual, galera! Se você ainda não viu simulador de rato... Não! Vai aqui no canal que você vai amar a nossa playlist, né, Pepe? Aham! E não esquece de fazer o quê? Deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar os sininhos, dar as notificações, pra você não perder nenhum vídeo novo! Pepe, você precisa comer! Sim! Tem que achar mais comidinha! Ah, raposa! Ui! Ela tá aí ali ainda morta! Isso é muito triste! Não! Foge da raposa! Tem duas ali na frente! Tinha três raposas! Vamos procurar uma comida! Ó, tem um ratinho ali pra você comer! Um ovinho! Onde ovinho? Ali! Quando aparece aquilo lá em cima, aparece um ovo? Parece! Então! Sabe por que antes eu dei o rato? Pô, mas o ovo nem enche a barriga, acho que você precisa de carninha, hein? Carninha, eu não tenho carne! Mas o rato é uma carninha, vai lá comer o ratinho! Aqui do lado! Aqui! É um cogumelo! Cogumelo! Come cogumelo! Meu Deus do céu! Vai! Ali tem mais cogumelo! Oi, só é a mamãe sente fome, os outros estão ali todos deitadinhos! Cogumelo! Cogumelo! Olha lá! Pepe, você bugou! Você entrou com a cabeça dentro do cogumelo! Você vai comer pelas orelhas! Pelas orelhas! Pelo cérebro! 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 Ó, vou matar esse rato que aqui tem muita moedinha! Não, você não vai ganhar moedinha com o rato! Não! Só quando você tá com a noz na tela! Se você ganhou a noz do porquinho e joga com o rato, você ganha uma noz! E, ó, agora os meus aqui, ó! Tá aqui! Porque eles estão lá, sabe? Vamos ver qual é a tarefa agora! Uh! Mais um nível, Pepe! Boa! Ó, o porquinho quer duas aranhas! Mas a gente não vai ajudar o Bacon agora, tá? É! O Bacon a gente vai cumprir depois, porque ele tá sempre pedindo coisa! E, gente, já deixa o seu porco, né? Deixar o seu bacon aqui pra nós? Aham! Não! Deixa o seu like! Seu like e se inscreve no canal, galera! E se você gostou do vídeo, deixa um beijinho aqui pra gente, né, Pepe? É! É engraçado que eu falo isso! Agora só tô falando pros inscritos, né? É, o Pepe é muito maluquinho! Ele é o amorzinho da mamãe! Dá um beijo, Pepe! Te amo! Te amo! Então, galera, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado! Beijos! Não! 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 Não, 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 sabe o quê? O quê? Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo! Tá vindo muitos vídeos legais! E vai ter vídeo de Natal, né, Pepe? Aham! E a gente abriu os presentes! E manda pros seus amigos o canal Unim e Pepe, É pra eles verem que tá, os vídeos tá, os inscritos tá muito bom! Eles entenderam? Isso aí! Isso aí, Pepe! É! Ajuda o nosso canal a crescer! Beijos, galera! Tchau! Tchau! Tchau!